O que você está fazendo, minha filha? É o Ted, amor. Quem é esse, filha? Quem é esse? Nicky. Quem é esse? Quem é esse? É o Ted. É o Ted? E você gosta do Ted? Você gosta bastante dele? Fala para o pessoal que você gosta do Ted. Eu gosto do Ted, pessoal. É muito legal o Ted? É muito legal. E o que você está fazendo hoje? Shopping. Você está no shopping, passeando? Estou muito feliz. Você está muito feliz? Sim. Mostra a sua roupinha lisa que você gosta. Você gosta muito? Sim, eu gosto muito. Bacana a blusinha da Liza. Você gosta muito da sua blusinha da Liza? Sim, eu gosto muito da blusinha da Liza. É? E quem comprou para você? Mamãe e papai. É? Adoro a blusinha da Liza. Que legal. E o seu chinelinho lindo, né? Que você gosta também, né? E a blusinha da blusinha da Liza. Você ama, né? A blusinha da Liza? É. E o que você quer fazer no shopping hoje? No shopping. Eu não vou no shopping. Você quer passear onde no shopping? O que você quer fazer de bom? Não, mas está pensando. Coisa, mamãe. Você está pensando. Você está pensando o que você vai fazer? É, mas está pensando. Então vamos passear, né? Vamos ver o que nós vamos fazer de bom, então. Vamos lá. Vamos chamar papai. Vamos dar uma volta. Vamos ver o que nós vamos fazer de bom hoje no shopping. Vamos lá, papai? Vamos lá. O que você está fazendo, amor? Está escolhendo uma coisa para comer? Sim, pessoal. O que você está fazendo? Sim, pessoal. Hã? Sim, pessoal. Você vai comer o que? Pão de queijo, é. Pão de queijo? Sim, pessoal. Você vai comer um pão de queijo? Sim, pessoal. E o que mais? Não sei. Você não sabe mais o que você quer? Não sei, mamãe. Não vou pensar, mamãe. Você vai pensar? Como? Você vai pensar que eu vou comer uma coisa, né? Então está bom. Então escolhe aí o que você quer, então. Pensa. O que você vai escolher? Uma coisa? Não. Não, eu sou ansiosa. Ansiosa? Não põe na boca, não, amor. É sujo. Eu sou ansiosa. É? Eu sou ansiosa. Eu sou ansiosa. Está bom. A gente já entendeu que você é ansiosa. Mas mamãe já pediu um pão de queijo, que você pediu, e chocolate quente. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Chegou o pãozinho da Nick. Papai está colocando açúcar para a Monique, né, Monique? Vou roubar um. Roubei. Papai roubou, filha, seu pão de queijo, amor. E aí? Como que está seu pãozinho de queijo? Opa. E aí? Tá bom? Tá. É? Amor, abre o canudinho para mim, meu preto. Deixa eu ver como que está de doce. Esse chocolate assim está muito quente, né? Muito doce. Vê se está quente devagar, amor. Olha lá, o que eu falei. Não é para você, amor. Para a mamãe, vê se está muito quente. Espera aí. Muito quente, filha. Espera aí que a mamãe vai esfriar para você. Espera aí. Não dobra o canudinho. E aí, meu amor? Como que está seu chocolate? Muito bom? Muito bom. Está conseguindo tomar? Estou aqui de tomar. Estou com o amigola. É, meu bem. Depois o papai compra um lanchinho para você, tá? Muito bem. E o seu copo? Você gostou do seu copinho de pão de queijo? Papai, é copo. É copo do quê? De quem que é esse copo? Mostra o desenho para o pessoal. Quem que é esse aí? Não, meu serguê. Pode. Quem que é esse aí, Fico? Quem que é? É o almoço, filha? É o almoço. É? Então tá. Então toma o seu chocolatinho. Depois a gente fala para o pessoal de novo. Apagado. Opa. Caiu o seu pão. Caiu o seu pão. E tá aprovado esse pão de queijo? Não, não. Mas tá acabando. Tá acabando. E tá aprovado? Tá aprovado. Opa. Vagado. E agora, filha? Então chegamos na loja americana. E a Niki vai escolher uns finis para ela. Vamos lá, Niki. Escolhe. Olha o pessoal de uma chinela aqui. É, tá. Então você pode escolher três finis. Vai, vamos lá. Escolhe. Qual que você vai querer? Você vai querer esse de uva? Não, escolhe quais você quer. Você pode escolher três. Vai, escolhe. Eu vou escolher esse aqui. Amora. Vai querer esse de amora. Qual mais? Não, aqui, filha. O Fini tá aqui. Ó, esse aí é de morango. Você quer esse de morango? Ó, esse aqui é morango, ó. É de morango. E o outro. Aí, você que sabe. Você quer falar agora. Você quer assim, de tubo? Qual que você quer? De tubo aqui. Qual que você quer? Quer um tubo desse, ó? Sim. Pega um desse, ó. Tubo de uva. Pra tudo me botar pro sol. Então tá. Ó, você quer de uva ou você quer de morango, tubo? Mas eu quero na morango mesmo. Qual você quer? Você quer esse ou você quer esse? É uma morango mesmo. Não, qual desse você quer? Esse ou esse? Esse. De uva? Eu não vou olhar de novo. Tem mais esse de novo. Você quer esse? É. Tem que pôr no lugar certo. Tá, então tá. Você vai levar o de uva? Eu vou. Tá, mas você tem que escolher mais um. Você não vai querer aquele lá? Vou. Aí, você devolveu então. É tá, então são esses três, né? Então vamos. Vamos ver o que mais você vai... Já escolheu? Tá, o que mais você vai querer? Vou. 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 Vamos pegar o chocolate. Vamos pegar o chocolate. Vamos pegar o chocolate. Mãe, vamos pegar o chocolate inteiro. Vem cá, filha. Vamos ver aqui se tem algum chocolate bom. Vamos pegar o chocolate. Vamos pegar o chocolate. Vixe, não tem chocolate, filha? Só tem esse aqui, a mãe. E agora? Que tal o garoto? É, vamos pegar esse garoto, né? Vamos pegar um desse. É, eu acho que. Pega um desse. Qual que é esse aí? Garoto. Garoto do quê? Oito mais gordo. Castanha de caju. Castanha de caju. Papai gosta? Papai gosta. Qual que você pegou, amor? Peguei um meio amargo. Um meio amargo? Aqui, ó. Ah, papai pegou meio amargo. E castanha de caju. Um só de castanha de caju, amor? Pega outro de castanha de caju. Você vem. Gente, a loja americana não tem nada, olha. Olha como que tá. Ou seja, é 23, né, amor? Nossa, não tem nada já. Olha, não tem nada. Tá tudo vazio. Não tem nada nem galá. Não tem nesplê, né, amor? Não tem nada. Vai pegar só esses? Tá bom. Mãe! Mãe! CD, CD. Não tá nunca, CD. Olha o meu... Ai, meu Deus! O quê, filha? O que é? Meu CD. Meu amor, mas CD nem toca mais CD. Você tem agora aí o YouTube. Você tem um monte de coisa lá. Você tem tablet. Você tem um monte de coisa. Pra quê que você quer CD? Mãe, tô mostrando pra você aqui. Mãe, você tá mostrando pra mim? Não, tô mostrando pro pessoal. Mãe, você tá mostrando pro pessoal? Então tá bom. Então mostra pro pessoal. O que que você quer mostrar pro pessoal? Qual CD que você quer mostrar pro pessoal? Eu vou pegar hoje, pessoal. Eu vou pegar hoje o backyard aqui, pessoal. Backyard? Eu adoro CD. Você agora adora os CDs? Eu vou dormir. São seus favoritos? Olha esse aqui. De quem que é esse? Mostra aqui pro pessoal aí. Porque tem que mostrar assim, pessoal. De quem que é essa daqui? Velho Z que eu gosto. Universo Z? Sim. Ah, quem que é essa? Olha esse na Luna aí. Show da Luna também. Você gosta muito? Eu gosto na Luna. Eu adoro ver. É? Muito legal. Põe de volta aí e vamos ver mais coisas. Nossa, tudo no seu lugar certinho. Parabéns, viu? Não, Guilber, disse que você já assistiu um monte de vez, filha, ó. Ah, verdade. Vai, vamos lá. O que mais você quer? Tô pagando. Mas eu gosto dos papéis. Hum? Tô, é muito pagando. Oi, Z. Bonitos, né? Bonitos. Vamos pra lá. Pro fundo. Vamos botar vinho. Ah, papai Noel. Você gosta do papai Noel, Nick? Eu gosto. Tem certeza que você gosta do papai Noel? Sim, eu gosto. Aqui, ó. Verdade. Uhul. Eu gosto dele. Vem pegar o papai Noel. Ai, eu gosto dele. Ah, olha lá. Então vamos lá ver o papai Noel grandão? Você quer fazer um pedido pro papai Noel? Olha. Olha. O loja de brinquedo. O loja de brinquedo. Loja de brinquedo? O loja de brinquedo. O que é brinquedo? O sal do papai Noel? O sapatinho do seu pai? O sapatinho do seu filho. esse aqui. Você tem, minha filha. Olha a Frozen, você viu? Não é a Bia. Olha o seu dedo de tadinho. Aí, ó. Olha a Rose. O Rose, porque tem Rose? Não é igualzinho a Rose, né? Não, eu tomo de Rose. É a Rose, olha lá. Por que você chama de Rose? Não, não, você chama de Rose. É? Rose? Você compra onde? É, a Rose. Márcia e o urso! Eu queria dar Márcia e o urso. Márcia e o urso! É tudo que eu queria, mãe. Pessoal, é tudo que eu queria dar Márcia e o urso. É tudo que eu queria. Márcia e o urso! Mas você pediu um José com Milão, você ganhou um José com Milão esses dias. Como que é a Márcia e o urso que você queria? Márcia e a Bruna tem revisão. É, mas você tá aqui toda hora, você quer uma coisa. Cada hora é uma coisa que você queria. É, eu sei. Oi, o urso da Márcia aqui. Ai, tá aqui, tá aqui. Ai, meu Deus, eu queria, pessoal. Olha esse Márcia aqui. É, tem um monte de Márcia. É, já mesmo. Que legal. Olha esse Márcia do tempo. Olha o precinho do tempo. o urso e o macho e o urso é o Cotipaz da onde? é o Cotipaz, é tudo que eu queria e como você sabe o que é da Cotipaz? é o Cotipaz que eu vi no vídeo você viu no vídeo? eu vi o vídeo do macho mas deixa aí que você ganhou o José Comilão, né? você ganhou já o José Comilão mas eu queria é brincadeira de menino, né? é brincadeira de menino, né? é brincadeira de menino, né? é Patrulha Canina Patrulha Canina? você gosta? eu gosto tem um filme, né? é, tem um filme da Patrulha Canina, né amor? tem um outro, mas quem tá aqui? Sunny Sunny, olha olha, eu tô com um bocinho é, meu bem, é a Sunny, é é mocinha que sufrimento eu agora, hein, Vicky? que sufrimento parabéns, meu bem toca aqui é nóis parabéns, meu amor põe aí de volta a Patrulha Canina Vicky quem que é? olha lá, quem que é aquele lá? super homem você gosta do super homem, né, Vicky? eu gosto do super homem é? é aquele que ama o que que é? é do Avengers é do Avengers? não é da Marvel é da Marvel quem é? Marvel é Marvel? é, né, Vicky? como se ela estivesse lendo, né? como se ela estivesse lendo vamos, filha comprou saudadinho vai que o meu papo vai não precisa tirar todas as coisas pode deixar na sacolinha vamos vamos, bora o que que você comeu, Dival? lanche lanche? lanche da onde? McDonald's da onde? McDonald's não é não você comeu do Burger King aqui, ó olha o lanchinho dela aqui, gente ó, que ela tava comendo lança pro pessoal não, não o lanche lança pro pessoal olha lá o lanche, ó ela nem aguentou comer tudo, gente nós vamos levar o restante pra casa porque ela não conseguiu comer tudo olha aqui, ó os lanchinhos dela ela tomou o suquinho você quer ficar aqui no copinho? sim então fala pro pessoal que você quer ficar aqui no shopping quer ficar aqui no shopping quer ficar no shopping é? fala pro pessoal olha aqui pro pessoal, ué assim? você tá olhando lá pra cima olha aqui pro pessoal olha aqui pro pessoal aí fala pro pessoal o que você quer? o papai tá comendo frango o papai tá comendo frango? cega o papai tá comendo frango? o papai tá comendo frango? tudo frango? tudo frango Caramba, amor! O que o pai vai fazer? O que o pai vai fazer? O papai comeu tudo frango, meu filho? Olha só, pessoal! Olha só o meu pai comigo! O papai comeu tudo frango, meu filho? Papai comeu tudo frango, meu filho! Vamos embora para casa então? Vambora Vão pra casa? Tá muito tarde Já tá na hora Então dá tchau pro pessoal Tchau pessoal Dá um beijo Vou falar pra eles Obrigada por ter assistido esse vídeo Obrigada por ter assistido a gente até aqui Se inscreva Não se esqueça de se inscrever Olha pra cá O pessoal, minha filha Inscreva o canal Não se esqueça de se inscrever no canal E se inscreva no canal E no Instagram E no Instagram E compartilhem nossos vídeos Compartilhem 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 Se o nosso canal crescer, se o meu não cresce O canal não cresce Beijo pessoal Beijo Beijo